Muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar da IDC, o quinto webinar desde que entramos nessa pandemia e o quarto webinar dedicado a essa série Response to COVID-19. Tivemos já três webinars focados naquilo que foram as mudanças nos modelos de trabalho, naquilo que foram as mudanças ao nível do relacionamento com os clientes, naquilo que foram as mudanças ao nível das operações das organizações e agora temos hoje então aquilo que tem sido as mudanças, eu até diria mais como é que os dados e a inteligência que nós hoje conseguimos tirar dos dados têm vindo a ajudar as organizações a passar por esse período que é complexo e é desconhecido para todos nós e como é que os dados e a inteligência têm vindo a possibilitar olhar para aquilo que pode ser uma nova normalidade. Portanto, dito isso, queria também agradecer obviamente a vossa presença, já temos muitas pessoas já online e a crescer, já há 100, 112 agora, estamos a crescer, temos centenas de pessoas inscritas. Queria agradecer também aos nossos convidados, aos oradores que aceitaram partilhar aqui conosco as suas experiências e a visão que têm para esse tema. obviamente agradecer também aos nossos patrocinadores, a Axiã, a nós e a Microfocos, sem eles não seria possível obviamente realizarmos essa iniciativa. Portanto, como expliquei há pouco, essa série do webinar está centrada naquilo que são os aspectos que nós e DC consideramos fundamentais naquilo que é a transformação digital das organizações e já vínhamos falando sobre aquilo que tem sido a transformação do modelo de trabalho, o modelo operacional, o relacionamento com o cliente, a própria infraestrutura tecnológica, a conectividade dos ativos, dos processos e dos nossos próprios produtos e serviços das nossas organizações. Portanto, estamos a olhar para cada um desses temas e como é que cada uma dessas áreas tem vindo a responder a esse novo desafio. Portanto, esse é o nosso objetivo hoje, é partilhar o nosso research. A IDC é uma empresa de research. Portanto, nós, a nossa visão e a nossa missão é mudar a forma como o mundo olha para o impacto da tecnologia nos negócios e na sociedade e fazemos isso através dos nossos 1.100 analistas, espalhados por todo o mundo, que basicamente publicam todos os dias informação sobre o impacto que a tecnologia tem no negócio e na nossa sociedade. Nós, hoje, somos a principal empresa de marketing intelligence e número um em Portugal com uma presença não só de analistas, mas de consultores e, obviamente, uma rede também de contatos em Portugal e com isso, obviamente, ajudamos o nosso ecossistema, quer sejam eles fornecedores de tecnologias de informação, a identificarem oportunidades de negócio, a desenvolverem os seus mercados, mas, sobretudo, ajudar todas as empresas e organizações de todos os setores a definirem as suas estratégias de transformação digital, definirem as suas estratégias de alteração e mudança do próprio sistema de informação e selecionarem também as melhores ferramentas e soluções existentes no mercado de uma forma completamente independente. Portanto, antes de nós começarmos, deixe-me só passar um rápido vídeo daquilo que é uma iniciativa que já vai no quinto ano, o Portugal Digital Awards, que assumiu-se, claramente, como o principal iniciativa, o principal prêmio de transformação digital em Portugal e vou passar um rápido vídeo onde nós apresentamos aquilo que pretendemos para essa quinta edição. O Portugal Digital Awards assumiu-se como o principal prêmio de transformação digital em Portugal. Nos últimos quatro anos, nós recebemos mais de 500 candidaturas vindas de diversos setores econômicos e premiamos os principais projetos de transformação digital em Portugal, desde o setor público, passando pelo setor privado. Foram vários projetos avaliados e premiados ao longo dos últimos quatro anos. O que nós pretendemos para os próximos anos? Pretendemos continuar, obviamente, a premiar a excelência naquilo que é a transformação digital em Portugal. Pretendemos que a nossa economia seja cada vez mais digital, mais competitiva e que possa competir num mundo cada vez mais global e cada vez mais digital. O Portugal Digital Awards distingue o que de melhor se faz em Portugal pelos portugueses na economia digital. O que é que nós esperamos para esse ano? Esse, de fato, é um ano atípico, é um ano que fomos atingidos por uma pandemia de uma forma completamente inesperada, mas foi um ano que vimos um salto tecnológico de 10 anos em apenas 4 semanas. Vimos empresas públicas, empresas privadas, organismos públicos, a passarem a trabalhar de uma forma remota, 100% em muitos dos casos de uma forma remota, utilizando meios digitais. Vimos também uma passagem para aquilo que são os canais digitais, o e-commerce. Vimos um crescimento de quase 100% naquilo que são as encomendas online. E, portanto, ficou claro que o digital é fundamental numa situação de crise. O Portugal Digital Awards tem tido, ano após ano, um número cada vez maior de candidaturas. E eu espero que este ano esse número seja ainda maior. Porque este ano há duas razões adicionais para que isso aconteça. A primeira é que, este ano, a transição digital dá nome ao Ministério. Isso significa, portanto, que a transição digital está definitivamente nas prioridades da agenda do país. É que os instrumentos da transição digital têm sido absolutamente críticos no combate à pandemia do Covid-19. Acreditamos que o número de candidaturas e a participação dos vários setores da nossa economia seja massiva no Portugal Digital Awards, desde organismos públicos, passando por grandes organizações privadas, dos vários setores, setor financeiro, o retalho, a indústria, serviços. Mas vamos também ter cada vez mais PMS. Ou seja, nós já este ano estamos a alargar a comunicação para pequenas e médias empresas e acreditamos que nos próximos anos vamos ter uma representatividade total na nossa economia e conseguirmos, então, premiar aquilo que, de fato, são os principais projetos de transformação, não só nas grandes organizações, mas também no setor público e nas pequenas e médias empresas. No combate a esta pandemia temos falado muito e justamente dos profissionais de saúde que são a primeira linha no combate. Mas falamos menos dos outros heróis, que são os profissionais de sistemas de informação, que todos os dias se arriscam para manter a funcionar as infraestruturas críticas do país. Sem eles não havia sistema de saúde, não havia cadeias de abastecimento, não havia serviços de segurança, não havia sistema financeiro. E, portanto, este ano, candidatar projetos sobre Portugal Digital Awards é também fazer uma homenagem a estes heróis anónimos. Vamos trazer esses rostos e essas histórias ao palco do Digital Awards. Certamente o 2020 vai ser um marco no Portugal Digital Awards e certamente o futuro será completamente diferente, mas certamente muito mais digital. Muito bem. Estão abertas as candidaturas. Temos ainda aqui muitos meses para submissão, mas eu aconselho a todos a se meterem o quanto antes. Nós estamos agora a partilhar aqui no chat o link para o site do Portugal Digital Awards, onde poderão encontrar todo o detalhe, a informação sobre o júri, sobre o nosso regulamento, as várias categorias e temos lá todo o detalhe. Portanto, com isso, e como temos uma agenda muito intensa, como podem ver, vou já arrancar com a nossa análise. Eu vou passar para o inglês e vou passar para o inglês. Obrigada muito, Silvia. Silvia é a nossa Research Director da sete a saúde do Instituto Health. E a saúde do Instituto Health é uma das que, eu acho, é o mais impactante à essa situação do Pandemica. e ela compartilhará nossa pesquisa e, especificamente, como a inteligência, ou como o uso da data foi ajudando as organizações de saúde e as organizações para se mover e lutar contra essa pandemia e para olhar para os próximos anos. Então, muito obrigada Silvia, eu vou parar de compartilhar meu escritório e você pode compartilhar o seu. Thank you. Thank you very much, Gabriel, and it's a pleasure being here today. As Gabriel just said, my today presentation aims at providing an overview on how the readiness in using technologies and big data and artificial intelligence has determined changes in European healthcare system that affects not only the immediate management of the COVID-19 situation, but also the future of the management of healthcare services across Europe. What we have seen in these days, the acceleration and the pivotal role of the future of intelligence paradigm is definitely here to stay. And this means that... Sorry, I have a problem with the presentation. Silvia, if you want me to project, okay, it's okay. Oh, it's okay, perfect. Yeah, no, it's moving now. So, coming back. So, really, the future of intelligence paradigm is here to stay. And for IDC, the future of enterprise, the future enterprise is intrinsically intelligence. The best practices that we have collected in the market across different industries, so not just healthcare, suggest us that the organizations who succeed follow a framework that is built upon their capacity to learn, combined with their ability to synthesize the information they need, and to apply the resulting insights at scale across the enterprise to execute their business vision. If we look at healthcare, developing these capabilities means that we can improve the productivity by increasing the automation of internal workflows and support the complex clinical decisions, but also means that we can innovate the care delivery models by integrating new intelligent solution that directly interact with patients and their data, and augment the access to care services in a more personalized way, which means that we can finally drive a better, we can finally drive better the experience of the patients and their satisfaction. I think that most of us have been familiar with this narrative for quite some time. And before the COVID-19 outbreak, we look at it as the long-term tendency of the industry, something to which slowly but surely the industry was evolving. The key question today is, does this model still apply in these crazy times of COVID-19? And is this model significant in the journey from mitigation of the outbreak to the recovery, or better, to the new normal for the healthcare system in Europe and worldwide? The short answer to this question is yes. Yes, this intelligence framework applies today and it's definitely COVID-19 has accelerated the trend that we have been just describing. This trend is here really to stay. Today, the healthcare systems that are showing a greater resilience are those that are intelligence-led. They are those that are showing greater capability to use all the available data from the different sources to strengthen their management of epidemics. At IDC, we really see technologies as big data, machine learning, artificial intelligence as key enabler of a sense, predict, respond ecosystem that underpins all the epidemic preparedness and management strategies. So digital technologies can effectively support the healthcare system and also the scientific community to spot early cases as well as predict the spread of the path, the spreading patterns and minimize the transmission, minimize the transmission rates and the impact over the healthcare system. This means that more timely and accurate collection and sharing and analysis of high-quality data is essential to track, control and manage the outbreaks. So this data and these insights help national and international healthcare organizations to buy time to prevent what is preventable and prepare for what is imminent. And they allow to take prompt and proactive measures and includes mobilizing resources, training the staff and prepare the hospital facilities and infrastructure to meet the challenge of the epidemics. And I think you can see by the different type of response that we had across Europe, how it was really these capabilities determine the differences across the differences in the response across Europe. So you see also here how the framework that I previously presented perfectly applies to the capability to synthesize large amount of information, delivering these insights at scale for optimal care delivery and further produce information that can further help the system to learn and continuously learn to adapt, which is very essential in these unpredictable times. But let's see how this model works at the macro health levels, at the macro level of healthcare system. So in the public health space. So as we have said, epidemic preparedness depends on high-quality real-time data that can be shared to support analysis, modeling, forecasting and also automation. Digital tools offers new opportunities for disease surveillance that can feed into early warning system that can help us to manage the epidemic. What COVID-19 brought is accelerating an ongoing paradigm shift in public health surveillance, which is driven by big data and artificial intelligence. In this new paradigm, we leverage multisource data that are coming from electronic record, from public health reports, from socioeconomic and environmental data, or from internet search and social media partners. And we use these technologies to help public health bodies in different ways. The first one is really to identify early signals of the outbreak by which healthcare authorities can accelerate the response time and make more data-driven decisions. And, for instance, we know that Blue Dot, which is a Canadian company offering an AI-based biosurveillance platform, spotted unusual pneumonia cases in Wuhan, China, nine days before the World Health Organization issued the alert of coronavirus. Nine days in emergency preparedness really means the world, so you can see already the impact that such technologies can drive. Moreover, we can use these technologies to detect and forecast the spread patterns of the disease, identify who's the risk of contracting the disease, the sites that have higher risk, or that where the outcomes of intervention can be poorer. So, and this is what, for instance, does the European Center of Disease and Prevention and Control, that, among other tools, uses natural language processes and social listening techniques to analyze the data from the internet and from the social network to monitor how the disease outbreaks will evolve. Finally, we can use these technologies to evaluate and optimize the strategies for minimizing the spread of this epidemic through the rapid elaboration of test results and the use of new tools such as the new AI-enabled mobile apps for contact tracing or for exposure notification as for instance has been called in the new API software that Apple and Samsung are, will release this Friday and will help public health authorities across the world to track and trace and trace the patients affected in order to better enforce the policies of social distancing, quarantine, so forth and so on. But if we look also at the more micro level, at the healthcare providers level, this paradigm has a beneficial effect too because we know that the outbreak of COVID-19 is putting healthcare providers under unbearable pressure. And this, as we have seen, it's particularly true for the hospitals. In order to not break the system, as it happened across Europe, healthcare providers need to understand and anticipate the demand of services. So, really, they need a robust operating picture of the virus, understand where it might spread next, on which population segment and how it will affect them. At the same time, they need a clear view on the resources and on their supply chains. They need to know where they are likely to face the strain and whether it's on ventilators, on beds, on protective equipment or stuff. So, this really requires the organization to start becoming a sort of information platform where data flows from the outside and the inside of the organization, circling around really an intelligent core. A core that uses this data produces within and outside the organization to constantly improve the processes and the decision and help to create a safer and more prompt option, either for single patients and at the population level, in the short and in the long term. This platform, or better, we can call it this vision of the healthcare enterprise information system, is what determine the real impact of solution aimed at using the work of clinicians, such as, for instance, clinical decision support or intelligent collaboration tools that are used for triaging patients for diagnosis or to accelerate and to automate the patient pathways. But at the same time, it is also the vision that determine the success of solution aimed at empowering the patient, such as the monitoring, intelligent remote monitoring of patients, telemedicine, the chatbots, because they really need a broader context of processes and information to which they will really relate to. And we have kind of examples across Europe on how hospitals using enterprise analytic dashboards to guide the decisions of their crisis unit to manage the hospital itself. So the bed of compass level, the accident and emergency capacity, but also to communicate with public healthcare authorities, but also with the population in order to give the right guidance and to give the right data to act upon them. Clearly, this is not an easy journey. There are some challenges and risks that really can impact the healthcare organization capacity to learn and thrive in their intelligent enterprise strategy in the long term. The first challenges are related to data and in particular to data quality. For example, during the crisis, we have seen that it has impacted tremendously the ICU management. And no area is more intensive than the intensive care unit. It's really data that is really data depending and many hospitals has problem in acquiring, integrating and analyzing the patient data because of the incompatibilities among monitoring equipment. There were proprietary limitations from the industry and the absence of standard data formatting. So aspects of interoperability, which is a long term challenges of the industry, continue to play a barrier role if they are not addressed. And then, of course, there are privacy issues because we are dealing with highly sensitive data. And we see even today all the debates at European level and national level about the lawfulness of content tracing apps, for instance. There are also risks related to the fact that we still don't know enough about the virus and its long term implications. Therefore, developing the systems and the models for the different use cases can be tricky. Poor data availability, poor data quality, as well as undefined objectives can result in risks related to the model reliability, which then presents some fragility in the design. For instance, from overfitting because we think we think about systems that are too specific or poor performance because we were not able to train them properly. So there might be this leads to also some problems related to the design of the system because we might use algorithms and decision making processes that are difficult to explain to the wider public the so-called black box decision. And this sometimes in the deployment phase in particular can lead to problems such as over automation and lack of oversight in problem catching and in fixing the errors and bias that this system embed. And this clearly has effects not only on the acceptance of clinicians of using this AI enabled system, but also has consequences. And these are far more serious in terms of the patient's safety and experience in terms of the compliance regulation and therefore opening the risk to fines and legal suits. And finally, to the long term efficiency and efficacy of the system. So how we can succeed in this uncertain healthcare new normal? We start with the certain thing. So the certain thing that we know that is that COVID-19 will stay with us until there will be a vaccine. So up until then, we will continue to deal with this uncertainty. In addition, we know that probably other similar crises will happen or can happen. And we know that healthcare system need to learn from what they are experiencing today with COVID-19 and cannot get unprepared, can get not get got unprepared another time. So the new normal will be healthcare system able to cater for the emergency without neglecting other healthcare needs or impacting the overall economy. So the healthcare organization that will be better prepared to deliver in this new normal are those that will be building their intelligence strategy focusing on the technical and organizational capabilities that will allow them to synthesize information, deliver and embed the insights into their processes at scales. So I remember that this will be part of a collaborative ecosystem and it will be not just a single enterprise game. The macro and the micro and the micro level are really joined together here. The public health and the health provider delivery systems needs to work in sync. This requires to have in place a data strategy that helps to identify, collect, curate, protect and use the data that then will be used by this intelligent application and services and by this new collaboration environment. Successful organization will be those that will be those that will be creating a strategy which includes not only the technical skills, but also an organizational culture that really embrace the lawful collection, use sharing and dissemination of information as a key asset. And that is able to identify potential use cases quickly and they are able also to identify the risk and the and to define quickly new mitigation, new mitigation strategies, especially in this time of urgency. It will not be an easy path, but I think that the experience of COVID-19 and the acceleration in the use of technology is really helping healthcare systems to rethink how they deliver the healthcare and to use this framework, not only for crisis management, but to improve the overall system delivery. This concludes my presentation and I now turn the floor to Gabriel. Thank you. Thank you, Silvia. Thank you very much for your presentation. We have here a question, but for the sake of time, we will respond to Miguel Teixeira who are asking about blockchain network. What is the impact on the on this situation, especially regarding the trust perspective and data privacy, but see if you can then respond by mail and then we share with all the attendees that we have almost 300 people online now. So it's a good number of people, 267. Thank you. Thank you, Silvia. Thank you very much. Thank you, Silvia. Thank you. Thank you for monte new to Portuguese. Voltando aqui ao português, nós realmente, enfim, há muito para falar sobre esse tema, mas o tempo é curto e, portanto, vamos já arrancar com o nosso próximo painel e arrancamos com o David Jardim, que ele é o Technical Manager na Axiã Portugal, na área de Data Science Analytics, que vai partilhar aqui conosco aquilo que é a visão da Axiã. Eu peço ao David e aos restantes oradores que tentem cumprir aqui o tempo, é sempre um desafio, e avisos também a todos que estão aqui conosco, que já são quase 300 pessoas, se quiserem colocar questões, vamos ter um Q&A final com todos que estão nesse painel e também com as pessoas que estarão no próximo painel. Então, se quiserem já levantar algumas questões, coloquem aqui na Q&A e colocamos quando iniciarmos o próximo painel e o próprio Q&A. Mas, passando então a palavra ao David. David, estás por aí? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Conseguem-me ouvir? Tudo ok? Ok, então posso começar? Sim, por favor. Ok, então vamos lá. Ok, já conseguem ver o ecrã? Já, perfeito. Ok, pronto. Então, muito bom dia. Quero agradecer o convite e a oportunidade para estar aqui e apresentar-vos a visão da Axiãs para o futuro da inteligência, como um acelerador para os nossos clientes e parceiros. Foi interessante ver a apresentação anterior porque, de facto, muito do que foi dito nessa apresentação, não é bem repetir, mas está alinhado com aquilo que nós vimos como o futuro da inteligência na Axiãs. Antes de mais, partir convosco uma imagem da linda vila de Câmara de Lobos na Ilha da Madeira, que é onde, neste momento, eu estou sediado. Esta vila é lindíssima, neste momento, devido ao Covid, está em cerca sanitária, mas aproveito para que, num futuro próximo, convidar-vos a visitarem a Ilha da Madeira e esta vila em particular. Então, neste cenário de pandemia, nós acreditamos que, nos próximos tempos, nós teremos um cenário de retoma económico. E, nesse cenário, nós queremos ajudar os nossos clientes e os nossos parceiros a otimizarem as suas operações, tirando partido do melhor que nós temos enquanto seres humanos. E, para nós, isso é a nossa imaginação e a nossa criatividade, aliada às tecnologias que nos permitem resolver problemas e tomar decisões, que, neste momento, são fulcrais, nos tempos que se vizinham e nestes tempos incertos. Então, qual é que é o problema deste tipo de soluções, ou qual é que é o fator limitativo nestas soluções de data analytics e inteligência artificial? É que, atualmente, a complexidade e o tempo necessário para implementar um projeto de data analytics e obter resultados em tempo real são fatores limitativos. E, às vezes, muitas das empresas que querem investir numa solução deste género não possuem os recursos nem a capacidade. E estamos a falar de recursos financeiros ou mesmo recursos humanos, porque não conseguem investir o suficiente para contratar pessoas desta área. Então, a questão que nós colocamos é como é que nós conseguimos acelerar o time to value da inteligência artificial para apoiar estas empresas e os nossos parceiros nesta tomada de decisões auxiliada pela inteligência artificial. Então, aqui é que nós apresentamos a nossa solução, que é a nossa plataforma de machine learning operations and results as a service. E para quem acompanha e tem interesse nesta área, este conjunto de blocos que eu tenho aqui neste diagrama são a fundação para qualquer projeto de data analytics, tal como a Silvia também mostrou algo semelhante na sua apresentação. Então, nós necessitamos de uma área ou uma zona inicial onde é efetuada a ingestão de todos os dados, a extração e validação e a transformação dos mesmos. Depois, temos o workflow de machine learning, onde aqui nós efetuamos o treino dos modelos e validamos os mesmos. O objetivo aqui é nós testarmos vários modelos e experimentarmos e verificarmos qual é que tem o melhor score no fim. Após termos essa validação e avaliação, esse modelo é armazenado aqui num repositório de modelos que depois é fornecido ao cliente como resultado, como serviço, que pode ser disponibilizado como uma API HTTP, por exemplo, aqui no Model Serving, ou então dashboards e visualização de dados. Mas o que nós realmente propomos aqui, porque este tipo de soluções já existem, é a nossa capacidade de democratizar a inteligência artificial, onde nós aceleramos o desenvolvimento destas soluções ao ponto de diminuir o custo de entrada para os parceiros e também diminuir o tempo de obtenção de resultados, que é o time to value para estes projetos. Então, esta plataforma, o que é que nos permite fazer? Permite-nos ingerir e transformar grandes quantidades de dados de forma eficiente, experimentar e desenvolver modelos muito rapidamente e despenalizar estes modelos em ambiente de produção ao cliente. Desta forma, nós conseguimos obter um controle de qualidade final muito superior, porque este processo é replicável, e nós temos estes pipelines e estes workflows sempre de uma forma replicável, caso seja necessário efetuar novas alterações, de uma forma simples, conseguimos fazê-lo. Então, nós vemos aqui dois cenários quando o cliente necessita de uma solução de este género com o novo use case. Quando o cliente necessita de implementar o novo use case, o nosso processo de desenvolvimento, aplicando princípios de DevOps, aumentam a eficácia e a replicabilidade dos fluxos de trabalho, diminuindo, obviamente, o time to value. E aqui, a ideia é acelerar este processo e automatizar este processo ao máximo. Outro cenário que nós temos é, ok, o cliente já tem uma solução em produção onde já está a consumir dados e utilizar modelos para classificar ou fazer previsões baseadas nesses dados, existe um problema com os modelos analíticos que é, ao longo do tempo, perdem qualidade. Porquê? Porque os dados têm a tendência de evoluir. Os dados nem sempre mantêm-se estáticos. Os dados evoluem ao longo do tempo. Então, com este nosso processo que nós aqui chamamos de continuous training, o que isto me permite fazer é, temos a capacidade de pegar um workflow, um pipeline que nós criamos para esse cliente e temos essa capacidade de treinar os modelos de forma contínua para garantir a qualidade dos mesmos e, dessa forma, sempre que notemos que essa qualidade começa a diminuir-se, nós conseguimos criar um novo modelo em produção para o cliente. Com esta abordagem, ok, nós acreditamos que conseguimos reduzir a distância entre os dados e os resultados. O que isto significa? Muitas vezes os clientes possuem os dados, mas não conseguem extrair o conhecimento e a informação dos mesmos. E nós, com esta plataforma, conseguimos agilizar esse processo. Nós temos aqui alguns exemplos do que é que nós já fizemos com esta plataforma. No canto superior do ecrã, nós aplicamos detenção automática de corrosão em torres elétricas e aqui no canto inferior aplicamos detenção automática de componentes defeituosos. Este é um dos exemplos que nós temos. Outro exemplo, também, muito rapidamente, é efetuar a contagem de lugares de estacionamento ocupados, aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito, a detecção de situações irregulares ou ilegais, como estacionamento em cima de passadeira, condução em sentido contrário. Nós aqui também aplicamos ou utilizamos Deep Learning para efetuar a detecção de matrículas. Então, dada a situação que nós estamos, Axiãs, reconhecendo os desafios de mercado, apostou na criação de um centro de analítica vocacionado a desenvolver um conjunto de práticas de trabalho que aceleram a adoção dos projetos de inteligência artificial. E é isso que a nossa plataforma de Amiel Ops e de RAJ pretende fazer. Este centro, tendo em conta aqui este diagrama, possui várias competências, desde competências em engenharia, aqui do lado inferior esquerdo, competências científicas, competências em design, e estas competências permitem responder a funções críticas de negócio que resultam em soluções que podem ser aplicadas em diferentes setores industriais. Um exemplo desses é o exemplo da detenção de corrosão, que aqui é uma solução no caso de gestão de assets e de manutenção preditiva. Para terminar, nós acreditamos que a inteligência artificial, tal como a Silvia referiu na sua apresentação, e a Axiens, obviamente neste caso, têm a capacidade de responder a necessidades de negócio, melhorando a cadeia de valor dos nossos clientes e parceiros, utilizando as tecnologias e o melhor que nós temos, que são as pessoas. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, David. Obrigado pela partilha e por cumprir o horário. Passamos então para a próxima apresentação. Eu lembro mais uma vez que temos o Q&A aqui aberto, portanto, podem colocar já questões a qualquer um dos membros aqui desse painel ou do próximo, e vamos já no final do próximo painel colocar uma série de questões que nos forem colocando aqui. Então, já estamos aqui com 275 pessoas online e passamos então ao Tiago Ribeiro. David, eu vou pedir para deixar-nos partilhar o teu ecrã. Eu acho que estamos ainda a ver o teu ecrã. A vista é fantástica, mas... Eu estou a tentar, eu estou a tentar, eu estou a tentar. Desculpem lá. Posso. e passamos então ao Tiago Ribeiro, que é o Business Development Director da NOS, e vai partilhar um pouco conosco aquilo que tem sido a análise. Já tivemos aqui alguns exemplos da NOS em termos de analytics e penso que é curioso ver essa evolução. David, não estás a conseguir? Eu posso... Deixa-me ver então se consigo. Eu, se calhar, consigo. Ok, eu consigo aqui. Eu penso que sim. Ah, ok. Já. Já consegui. Tiago, bom dia. Ora, bom dia. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Espero que estejam a ouvir bem e neste momento já a ver a apresentação. Sim, sim. Muito bem. Olhem, pronto. Muito bom dia a todos. Já vi que temos bastantes participantes e bastantes interessados no tema, o que é espetacular. Eu, se calhar, noutro momento menos desafiante eu começaria esta apresentação com uma frase assim forte do tipo os dados são o novo petróleo mas o petróleo mostra estas últimas semanas que já não é o que era mas, por outro lado, o que também mostra estas últimas semanas é que o poder que podemos extrair da informação é talvez maior do que estaria na consciência de toda a gente porque o facto é que estas últimas semanas diria que transformaram boa parte da população em data scientists amadores porque a quantidade de benchmarks de comparações de curvas exponenciais de múltiplas visualizações que nos afogaram ao longo dos dias foi realmente impressionante. Mas a parte relevante do tema é que eu penso que ficou de forma inequivocamente provado que a informação adequadamente trabalhada tem um poder enorme como suporte à capacidade de decisão das pessoas das empresas e até dos governos. A nós já desde há algum tempo há coisa de dois anos diria eu que tem vindo a trabalhar nesta componente de analytics no sentido de criar uma máquina tecnológica processual e humana para de alguma forma trabalhar a informação de rede a informação da rede móvel adequadamente anonimizada securizada e classitarizada para apoiar alguns setores em alguns desafios muito concretos ao nível da mobilidade otimização de redes de balcões otimização de redes de retalho e portanto temos vindo a trabalhar já no endereçamento de alguns desafios concretos ao longo destes últimos anos. O que vos trazia hoje foi um trabalho que gostaria de partilhar em jeito de teaser é um relatório que iremos partilhar nos próximos dias mas que independentemente do valor que acreditamos que o relatório possa ter eu pedia-vos que olhassem mais para estes próximos minutos como uma demonstração do poder que a informação adequadamente trabalhada pode efetivamente ter para as nossas organizações. o que fizemos foi criar um indicador que chamámos hashtag fica em casa este é um indicador que de alguma forma mede a mobilidade das pessoas com base nos movimentos observados nas antenas e portanto menos saltos entre antenas menos movimentações mais saltos entre antenas mais movimentações de onde é possível até inferir distâncias e com base na criação deste indicador identificámos aqui um conjunto de dez grandes tendências ao nível da mobilidade em Portugal correlacionadas com o momento que vivemos o momento de estado de emergência mas também pré-estado de emergência mas que impactam de forma relevante a mobilidade em Portugal eu não vou passar por todas até porque dez minutos não seria suficiente mas gostava de vos mostrar alguns exemplos mais numa lógica de novamente partilhar convosco o que é possível fazer com este tipo de informação pronto o que é que temos observado ao longo talvez desde início de março há claramente uma tendência decrescente de pessoas a ficar em casa após nomeadamente o tema após a Páscoa e portanto se observarem o que esta linha mostra é o tal indicador fica em casa quanto mais alta for a porcentagem mais população estará em casa portanto menor será a mobilidade e portanto o que vimos a cor das linhas representa as várias áreas as várias regiões a nível nacional o que vimos é que ali um pouco antes da declaração do estado de emergência já se via um aumento ou uma diminuição de mobilidade na Páscoa atingiu ali um máximo e a partir da Páscoa tem vindo a decrescer aos dias da semana curiosamente ou de forma mais ou menos evidente se olharmos só para os fins de semana a tendência é mais evidente se olharem ali para o declive das linhas a partir da Páscoa ali mais à direita vê-se de uma forma mais clara desde a Páscoa e até agora e nestes últimos dias ainda mais a mobilidade tem vindo a gradualmente aumentar ainda neste contexto do lockdown a decrescer se compararmos o indicador fica em casa que está no eixo horizontal com o número de casos confirmados no eixo vertical torna muito evidente que nos conselhos onde a população fica menos em casa o número de casos confirmados é maior portanto é essa mancha que está à esquerda no canto superior esquerdo do gráfico com ali algumas exceções nomeadamente para o VAR que tinha um cerco sanitário imposto portanto teve um comportamento um pouco diferente olhando para a tendência aos fins de semana e portanto essas barras verticais amarelas representam o indicador fica em casa ao fim de semana podemos observar que tem havido muito maior contenção ao fim de semana nomeadamente a partir do primeiro dia em que foi declarado o estado de emergência sensivelmente a meio do ecrã identificado aí como pentágono mas o facto é que já na Páscoa essa tendência tinha vindo a cair e desde a Páscoa tem vindo ainda a cair de forma mais constante se olharmos para as linhas à esquerda eu diria que este movimento ainda se torna mais evidente explicando a linha amarela mostra o indicador fica em casa por dias de semana ao fim de semana esse indicador aumentava sempre a linha cinza mostra o indicador fica em casa após a declaração do estado de emergência e a linha verde e portanto está muito acima da linha amarela e a linha verde mostra a tendência deste indicador nos últimos sete dias e portanto é possível observar que nos últimos sete dias este indicador fica em casa tem vindo a cair eu diria a um ritmo de dois a três três a quatro talvez pontos percentuais semana a semana o que mostra claramente esta esta tendência de desconfinamento uma expressão que tem vindo a também a aumentar a aumentar em muita sua presença nas redes sociais este tipo de análise permite-nos também fazer uma avaliação das distâncias médias de viagens e portanto no eixo horizontal temos os vários dias do início do mês de março até meio de abril e na vertical permite-se observar que especialmente nas regiões autónomas as distâncias médias por viagem reduziram enormemente ao ponto de quase irem parar aos 100% e por outro mas por outro lado se olharmos para a redução do número de viagens portanto se não olharmos para uma lógica de distância mas mais de número é possível ver que onde as viagens diminuíram principalmente em número foi nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto linhas azul e amarelas que estão aí a meio do quadro pegando neste tema de Lisboa e Porto ao dia de hoje são as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto que têm o menor índice que fica em casa está ao nível dos 52% a 54% mas o facto é que foram também das áreas mais afetadas pois foi das áreas que mais se autodisciplinaram diria eu onde houve uma maior mudança de hábitos porque diminuíram 22 pontos percentuais e 25% respectivamente Porto e Lisboa desde o início de Janeiro portanto sendo das áreas que têm menor indicador ao dia de hoje foram efetivamente as áreas que tiveram uma maior mudança de hábitos dos habitantes face a Janeiro este gráfico torna diria eu mais evidente esta tendência porque se observarmos a linha amarela e rosa nomeadamente ou respectivamente a área metropolitana de Lisboa e Porto nesta série longa é possível ver ao longo dos vários momentos que esta linha tem vindo a cair de forma constante e a um ritmo bastante acelerado desde o início do ano nota adicional para uma comparação se quisermos geográfica comparando as áreas com o maior número de casos confirmados gráfico da esquerda portanto quanto mais forte for a cor maior número de casos confirmados existem com o gráfico do meio que é o índice de fica em casa e portanto diria eu de forma não surpreendente mas é sempre bom ver ter informação que o suporte as áreas onde o indicador fica em casa é mais alto são as áreas onde efetivamente o número de casos confirmados é menor comparando o gráfico da esquerda com o gráfico do centro informação adicional e curiosa introduzindo aqui as faixas etárias e portanto no eixo horizontal conseguimos observar é um eixo que representa a porcentagem de séniores em cada uma das regiões e portanto quanto mais para a direita estivermos maior é a porcentagem de população idosa na região e na vertical temos novamente o eixo do fica em casa e portanto curiosamente ou não nas áreas com maior população idosa foi onde parece existir efetivamente uma maior resistência a ficar em casa porque são nas áreas se quisermos mais jovens onde a mudança de comportamentos foi mais evidente como mostra ali o quadrante superior esquerdo deste gráfico Última nota para um tema que eu diria que nos parece evidente a todos mas que com números tornam a realidade direi eu mais chocante mais desafiante tem a ver com a diminuição de estrangeiros em Portugal neste momento depois neste momento observamos uma diminuição de cerca de 80% dos estrangeiros face ao ano passado numa tendência que tem vindo a aumentar ao longo destes últimos meses ao longo destes últimos dois meses só de março e abril sendo que existem aqui áreas nitidamente ainda mais afetadas nomeadamente Madeira onde já se observa uma diminuição de estrangeiros de superior a 90% portanto all in all como vos tinha dito e tentando manter-me aqui fiel ao tempo o meu objetivo era por um lado partilhar estes indicadores no contexto padémico e no contexto do Covid mas mais do que isso partilhar convosco o poder que acreditamos que existe subjacente à informação a capacidade de a trabalhar pondo-a a bom uso para o interessamento de desafios particulares sendo que mostrei aqui um mais no contexto de crise mas efetivamente existem outros como já estamos a trabalhar nomeadamente com a administração pública local mas também com o comércio de saúde segurança e indústria todos eles suportados no mesmo tipo de informação e todos eles suportados no mesmo tipo de análises e data engineering e data science associada ok e portanto totalmente disponível para esclarecer alguma questão que surja via chat e mais uma vez obrigado pelo vosso tempo e até à próxima sim muito obrigado muito obrigado Ramesses seguimos contigo por favor sim vou a compartilhar ótimo muito obrigado bom dia posso começar Gabriel? sim força Ramesses sim força eu tive aqui a minha ligação falhou durante alguns segundos ok deixa eu só agradecer ao Thiago muito obrigado Thiago fiquei sem ligação durante alguns segundos portanto não consegui aqui agradecer o final Ramesses avançamos contigo muito obrigado muito obrigado bom dia meu nome é Ramesses Gallegos Security, Risk and Governance International Director da Micro Focus é um prazer apresentar a todos vocês hoje sobre um tópico extremamente importante inteligência falo só um bocadinho de português fiz algumas aulas há alguns anos tenho o privilégio de fazer negócios como país mas há muito tempo não gostaria hoje de prejudicar a sua beleza linguagem e portanto vou mudar e vou fazer apresentação em inglês ok so again thank you good morning everyone it's truly a pleasure in the next 10 minutes I will stick to the time to talk about the topic which is intelligence and we at Micro Focus we decided to call this presentation wait presentation intelligence is the name of the game used in technology and artificial intelligence and machine learning for the great good in my line of work of course as international director for the security risk and governance it has to do with cyber attacks cyber threats but at the end it has to do with us as society am I right it has to do with us on a post COVID-19 and going back to the new normal whatever that means by using technology in order to understand to comprehend to embrace and to adapt and adopt to the new reality and we at Micro Focus we do that you know we call it digital disruption or digital transformation or so we call it different things ok but we feel that the name of the game is using intelligence but the name of the game is radical innovation mark my words radical innovation being the name of the game at the gateway being the name of the game on protecting the cloud understanding the millions or I should say the billions of information that we have at our reach at our fingertips and I will put an example in a minute but we call it specifically on security on risk and governance on data crunching on data mining is not just digital transformation or digital disruption but radical innovation and the way we do it the way we have decided to do it is you know with using extensively and intensively machine learning just for the record we feel that machine learning is a sub-discipline of artificial intelligence let me repeat that so artificial intelligence is the super discipline while the sub-discipline is machine learning okay there are four types and only four types of machine learning supervised unsupervised reinforcement learning and deep learning you know I mean so those things are important so just for the record and for the sake of time supervised is already a thing of the past supervised machine learning it requires a data scientist to be on top of the data set and actually pick the right variables in order to understand the proof right or wrong the hypothesis unsupervised machine learning is what most of the vendors use with certainly a micro focus we use a very good unsupervised machine learning in order to understand patterns of behavior and in this pandemic era that we are living in this pandemic epoch that we are suffering should I say using unsupervised machine learning when the algorithm is self-capable of picking the right data to prove right or wrong an hypothesis so this is very important and again in my line of work in my DNA in our soul with micro focus on security risk and governance that has to do with preventing identifying protecting you know the attacks or whatever whatever the outcome is going to be actually we do it with the three states of controls detective controls preventative controls and I love the third one corrective controls to right a wrong the capability of righting a wrong but that happens with unsupervised machine learning when you go to the other two reinforcement learning and deep learning just for the record and for the sake of time deep learning is for the big names and you know it requires massive amount of you know computing power and money and effort but the third one which is reinforcement learning I love it because the algorithm in a reinforced way is capable of as the name implies learn on its mistakes learn on you know on different patterns so it's always on its A game it's always on the best approach actually the Japanese call this kaizen you know being on a continuous improvement sort of thing so while we at Micro Focus we use unsupervised machine learning and we are moving into reinforcement learning and think that the name of the game is that radical innovation but first but most importantly let me move because we shouldn't be forgetting again in my line of work security risk cyber security governance you know this sentence that I trust that you're seeing on your screen which is comes from the comedian the Greek comedian Plautus that it says homo homini lupus est or the shorter version homo homini lupus so homo homini lupus est means that the man is a wolf to man so the things that are happening and I'm not talking about the virus but the things that are happening on cyber threats and attacks and geopolitics and the implications of all of these things at the end of the day even attacks using machine learning automated attacks targeted attacks they happen because at the end of the day someone is crafting the algorithm so we in the part of we are the good guys in the defense part we as our engineers create the best technology out there we think that you don't fight machine learning you don't fight artificial intelligence you actually you don't compete with it because let me get one statement very clear if we compete with machine learning on data mining data crunching and intelligence on gathering millions billions and trillions of information in you know seconds milliseconds I don't know any cyber analyst that can do that any human I don't know anyone but I do know some algorithms that can certainly do that and we are applying them into our protect and defense vision so again you don't compete with the algorithm you don't compete with machine learning you actually combine your talent and your skills with machine learning and that's what we are doing at the gateway with ArcSight you know on our same CM solution that's what we do on identity management and intelligence and again I think it's it's absolutely instrumental to understand that in this post-pandemic epoch it's going to be even more instrumental than before understanding who has access to what when and how and actually to prevent things like the algorithm automagically automagically understands what's good and what's bad of course with the right approach so I think it's instrumental to understand the use the intensive use of machine learning because basically cyber threat intelligence has been defined is cyber threat information but that has go through the right collection the right evaluation and is put it in context you know when you we have one technology many technologies that are great but one specifically which is IDLE which is the acronym for intelligence data operating layer and we have been tracking COVID-19 we have been tracking the pandemic on plus 22 million documents and then with a heat map you can literally point and click and then understand what is happening what is using so I think that is very relevant again not to fight machine learning and technology but actually embrace technology for the record and I want this in the four minutes that I have left let me stress that out I mean the algorithm I don't like to talk about machines as androids or robots you know I like to think of machine learning or artificial intelligence as the algorithms well you don't fight the algorithms because they don't rest they don't need they don't need to sleep they don't complain to their bosses you know they don't have a bad day while we humans we do and it's imperative and our engineers are understanding that again and the visual that you are seeing hopefully in your screens is that you combine the talents and the skills and the capabilities all right let me move because I know in the three three to four minutes that I have left again I'm addressing today and thank you IDC for inviting us thank you Gabriel and the rest of the team we are addressing you as millennials or generation X YZ plus 300 people on the webinar and more that will be on demand as it's being recorded but I'm addressing you all as ambassador of micro focus and whatever generation you think you are I think that we have found through technology the gene for the next gen the genes and I'm talking about that DNA I'm talking about the willingness of protection and defense about using the right technology at the right time and providing the right answers for the right people at the right time I guess that we have discovered Gabriel and the rest of attendees the gene of the next generation executive because we feel that through technology in the identity and access management space in the way you can fortify applications putting in the cloud and do dynamic and static analysis in the way you can encrypt on the fly depending on the context through technology you can the gene of the next gen through technology we at micro focus we feel that you can be more intelligent you can be a genius you can be actually a genarch which is it comes from the dictionary the lead of the pack the heat of the pack you have to be you must be generals because the bad guys out there certainly the pandemic is a tragedy but we have to share information you have to be generous we at micro focus we have promotions for free giving a thousand authentication for free in this pandemic era so you have to be generous with technology through technology for technology you have to be genuine you have the unique opportunity of being genuine it's being authentic right it's being nice you know being again a general leader right and you can be an agent of change by my last slide and again I can talk and you know me Gabriele I can talk for days because I'm very passionate on the topic and again the things that we do at Micro Focus on different areas on security risk and governance I feel it's second to none second to none whether you know with CMCM again hardening applications vulnerability management and identity and access management and access governance but going back to the gene of the next gen I am inviting the plus 300 people attending today to be a legend to become a legend because legends are remembered am I right because legends leave a legacy am I right meaning in this post pandemic this COVID-19 whatever the new normal is going to be using artificial intelligence we call it machine learning because we think it's fair to call it like this again the sub-discipline but using it on not just on the platform idea but on an ecosystem idea I will be honored on June the 2nd to be featured in another of your of your webinars you're not talking about security operations and excellence so I will have time to develop this message but again using technology for the great good that's what we do within Micro Focus understanding the pandemic situation that we are living so we decided to give solutions for free specifically on advanced authentication I don't know how many hundreds of thousands if not millions of people working from home like everybody I'm assuming here today so not just from the office but connecting from home okay so you need to be sure and to be trusted that you are who you say you are at the end of the day we think that we are proud of allowing you to become you know a genuine generous an agent of change even more intelligent with technology but to become a legend that's what we do for a living we are Micro Focus it was a pleasure to present for you back to you Gabriel thank you very much thank you very much thank you very much it was great to have you in our events in this case virtual events so thank you for sharing we have a lot of people online and they are commenting here in the in the chat and also put some questions in the Q&A I will change to Portuguese portanto temos aqui muitas pessoas a participar a colocar em questões eu peço a todos os membros aqui desses dois painéis que olhem as questões eu depois no final vou fazer um pequeno sumário mas para acelerarmos eu passo já para o próximo painel o próximo painel que tem aqui o prazer também de contar com enfim com três com três pessoas que já conheço há algum tempo e que já tiveram algumas outras iniciativas nossas a partilhar aquilo que têm feito nas suas organizações e são organizações de diferentes setores temos aqui o setor da saúde temos o setor do turismo temos o setor dos seguros portanto perspectivas diferentes de como é que os dados de fato têm vindo a mudar as organizações e portanto eu começava com o Francisco Nuno Gonçalves ele é o responsável é o diretor na Luz Saúde para partilhar não tanto Francisco estás aqui conosco? Estou acabei de ligar os sistemas muito bem Francisco bom dia bom dia bom dia eu começava eu começava contigo e perguntava assim temos todos nós temos sido enfim treinadores de bancada em relação àquilo que tem se passado no setor da saúde falamos muito sobre aquilo que aconteceu nas últimas semanas eu se calhar pedia para tu partilhares um pouco como é que tu vês não tanto o que aconteceu eventualmente podes partilhar mas como é que tu vês o setor a mudar em função de tudo que aconteceu em função também daquilo que tem sido cada vez mais a utilização dos dados como um asset algo essencial para a tomada de decisão nesse setor força Olá a todos bom dia e obrigado Gabriel pelo convite de estar aqui com dados amigos a falar de um tema que nos apaixona a todos a questão dos dados na tomada de decisão e não só eu sintetizava aquilo que está para acontecer e que neste momento já eram tendências que vinham de trás e com estes problemas todos o Covid e a crise económica que segue se vão acelerar e se vão acentuar eu sintetizava em três pontos naquilo que é relevante para a saúde primeiro chamei ao primeiro o Data Driven Integration of Care nós vamos assistir para o futuro a ver os dados a agir também como catalisador da questão da integração de cuidados e a integração de cuidados até pela experiência das semanas recentes vai no sentido de acentuar a tendência para a mudança do Point of Care para fora do hospital para o pé do doente para a sua casa para o seu ponto de trabalho e é aí que ele vai colher dados para análise é aí que vai receber a consulta através dos meios digitais é aí que vai inserir na app ou no sistema de inquérito sendo disponível a sua própria opinião e o seu contributo para aduzir informação para depois tomarem decisões em relação ao seu estado de saúde portanto o ponto de entrega de cuidados vai mudar e agora mudar de forma muito mais acelerada do hospital e da clínica ou do centro de saúde para onde está o doente para o sítio físico onde ele está em casa em bilhagem onde for assim os meios tecnológicos permitem e já muitos permitem fazer até tratamentos avançados à distância a segunda grande tendência que estes dias de lockdown nos ensinaram foi a valorizar ainda mais os dados na questão da decisão e da análise dos problemas chamaria a esta tendência os data-driven decisions é uma tendência que já vem atrás e falámos disso ao longo da manhã de hoje a questão dos modelos de apoio à decisão e sobretudo os modelos construídos a partir dos dados por inteligência artificial ou machine learning e havendo os dados nos sistemas hospitalares que é uma tendência para cada vez haver um volume maior de dados e sobretudo esses dados passarem a estar estruturados porque mesmo nos hospitais onde havia podia não haver dados estruturados e suscetíveis de virem a ser trabalhados por sistemas agora já há e já os podemos trabalhar e tê-los a apoiar não só decisões mas a fazer previsões e a fazer previsões para o curtíssimo prazo que foi outra coisa antes as previsões eram a um ano e a longo prazo agora as previsões são para o próprio dia são os os now forecasts em vez dos dos forecasts de médio e longo prazo a terceira tendência que estes problemas vividos nos ensinaram foi a olhar para os data driven insights insights sobre uma coisa muito importante sobretudo claro cuidados os doentes etc mas eu agora gostava de falar dos insights levados para o lado da eficiência da organização das instituições de saúde vem em crise muito grande vai haver problemas e pressão semelhantes àqueles que vivemos há 10 anos atrás no sentido uma grande contenção de meios e uma grande contenção de meios não significa não gastar e não fazer significa ser muito mais focado e muito mais dirigido em relação àquilo que são as nossas prioridades de investimento aí os dados podem nos ajudar muito porque já acumulamos nos hospitais nestes anos que passaram desde que a informatização dos hospitais começou há 10, 12 anos atrás já acumulamos uma grande quantidade de dados que nos permite identificar onde é que está o desperdício muito mais do que fazer pressão nos fornecedores vamos poder fazer este esforço de ganhos de eficiência por parte dos hospitais e dos sistemas de saúde e dos pagadores pela identificação das fontes de variação que não interessam nem aos doentes nem aos hospitais estou a falar das consultas a mais dos exames a mais das deslocações que não eram necessárias que se calhar até em determinada altura confortavam o doente e defendiam também o prestador mas agora com dados podemos ser muito mais assertivos e concentrar a prestação de cuidados naquilo que é rigoroso naquilo que é aconselhado pelos dados e pela ciência e eliminar uma série de dados aqui do caminho o doente já não vai pedir para ter esses dados a mais porque tem medo de ir aos hospitais e de ser infectado e vai querer receber os cuidados em casa portanto vai valorizar muito mais a decisão e os resultados os pagadores não vão ter que pagar por coisas que não acrescentam se calhar valor no fim do dia e os hospitais também vão ter um débito muito mais acelerado até para recuperar as listas de espera destes quase dois meses de atividade que ficou muito diminuída por causa do Covid portanto sintetizava o papel dos dados no futuro e no futuro próximo nestas três dimensões no apoio à decisão na maior integração de cuidados via os IOTs e o apoio do doente ao seu próprio processo de recuperação e finalmente em relação aos insights que podemos tirar sobre o foco que devemos ter em relação aos nossos cuidados para o futuro Daniel? Obrigado 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 Francisco muito obrigado já falamos um pouco mais sobre aqui o tema o tema da tecnologia falasse um pouco aqui no IOT há aqui questões sobre o blockchain podemos falar um pouco mais da frente sobre a coisa que são as tecnologias que achas que o Gonçalo Gonçalo estás por aí? Olá Gabriel tudo bem? Bom dia bom dia a todos consegue me ouvir? Bom dia Gonçalo enfim eu posso ter aqui uma perfeito Gonçalo tem aqui uma experiência em vários setores telecomunicações de energia e agora está no setor turismo se calhar o setor mais possibilidade por essa pandemia Gonçalo queres partilhar conosco um pouco o que tem sido essas últimas quatro semanas e como é que vocês veem aqui a luz ao fundo do túnel se esse já vem? Obrigado Gabriel antes de mais cumprimentar a IDC pela iniciativa e agradecer o convite consigo ver que temos 266 participantes neste momento que é muito 67 que é muito inspirador para a utilização que estamos aqui a fazer desta tecnologia deixar aqui também uma nota rápida o David Jardim da Atriange convidou para irem visitar a Câmara de Lugos se o fizerem fiquem nos hotéis de Pestana na Madara como já perceberam pelo Tiago Ribeiro não estão lá estrangeiros e portanto temos todo o gosto assim que eles abram é possível receber na Madara no Algarve e nas outras localizações fazer aqui duas ou três notas muito rápidas sobre aquilo que foi a nossa experiência de analíticos nestes últimos tempos antes de mais o setor do turismo foi de facto muito impactado nós estamos sem receitas os hotéis estão fechados como vocês sabem restaurantes animação turística companhias aéreas isso significa que nesta companhia no Rio Pestana um dos primeiros trabalhos fortes com a utilização da análise que tivemos que fazer foi o Bacionário e houve aqui um texto muito forte à nossa capacidade de rapidamente perceber que cenários é que estavam disponíveis do ponto de vista do negócio ultrapassando esta fase e eu vou falar um pouquinho mais do pós-pandemia aquilo que verificámos também e já estamos fortemente a trabalhar é como adaptar aquilo que são as nossas ofertas aos nossos clientes através de data a retoma ainda é desconhecida há vários também cenários de como é que ela vai acontecer mas no setor do turismo estamos a ver provavelmente uma retoma muito orientada àquilo que é o mercado interno em Portugal e isso implicou ir às nossas bases de dados nomeadamente dos nossos clientes mais fertilizados daqueles que estão nos nossos programas de fertilização para entender que tipo de ofertas campanhas programas será possível descolonizá-los e será possível utilizá-los utilizando aquilo que foram os padrões de consumo recentes mas também aquilo que foi a nossa identificação das necessidades prováveis tendo em conta as restrições que vão estar em place a partir do momento que começar o desconfinamento há desse ponto de vista uma preocupação fortíssima que estamos a sentir no setor de estar em segurança não só a segurança informática mas estar em segurança quando estivemos a fazer uma utilização de alguns desses espaços essa preocupação com segurança vai-se produzir também num ambiente de confiança que marcas hoteleiras é que podem transmitir confiança na utilização desses espaços e para tal essa confiança que é muito tangível tem que ser demonstrada a sua demonstração na nossa opinião vai passar por dados pela nossa capacidade de ter transparência com os nossos hóspedes em cada momento antes da visita durante a visita e após a visita sobre o tipo de ambiente que estão a encontrar o número de pessoas que estão na localização que tipo de intervenções de higienização é que fizemos como circular nos espaços como podem utilizar espaços comuns como podem aceder a informação sem ter de usar as mãos ou outros ambientes de estil e esse tipo de dados e como é que os dados chegam para a capacitação das nossas ofertas é talvez a prioridade que temos neste momento tínhamos felizmente centenas de milhares de dados em tratamento mas foi um redirecionar daquilo que eram as nossas plataformas base de Data Analytics e de BI para este tipo de intervenção espero que depois podiam voltar para mais alguns comentários no final mas enfim de um resumo muito rápido o que é que estamos a fazer aqui no Grupo Estana com o Data Analytics Obrigado Obrigado Gonçalo muito obrigado eu vou ficar aqui sem o meu vídeo eu estou aqui com alguns problemas de ligação e já voltamos certamente aqui ao tema de fato é incrível como é que hoje os dados permitem repensar um bocado aquilo que é oferta nesse novo contexto passamos então aqui ao Ricardo Gonçalves ele é o responsável pelo centro de Advanced Analytics na Fidelidade Ricardo estás aqui connosco? Sim não sei se estamos a ver bom dia estamos a ver também queres partilhar connosco aquilo que foi essas últimas quatro semanas imagino que enfim o centro de Analytics ou de Advanced Analytics tinha tido muito trabalho muita intensidade de trabalho sim é verdade começo por dar os bons dias a todos agradecer o convite para estar presente neste evento com um grupo de intervenções tão interessantes e tão valiosas até ao momento e efetivamente o que temos sentido na fidelidade é que o investimento temos vindo a fazer em Data Driven ajuda-nos bastante a fazer face a estas situações que de vez em quando surgem nos países nas organizações e que são transformadoras e trazem uma incerteza muito grande acho que todos nós concordamos que estamos num período de grande incerteza que não sabemos muito bem o que vai acontecer a seguir vamos dando aliás é uma expressão que se ouve até mundialmente vamos dando um passo de cada vez e vamos avaliando e obviamente para fazer esta avaliação os dados e todo o investimento não só de recolha de dados mas mesmo ter as tools e ter as competências certas para manusear estes dados se tornam preponderantes para fazer face a esta incerteza isso também aconteceu na fidelidade a fidelidade assume como uma missão muito forte proteger os seus clientes e portanto nestas circunstâncias tem aqui um papel muito importante e obviamente teve que alterar e teve que agir rapidamente algumas das coisas que estava a fazer especialmente para conseguir dar uma proteção extra aos nossos clientes face às circunstâncias que temos a viver e obviamente com o Analytics aí deu uma ajuda muito grande para perceber quais os clientes precisariam de ajuda quais os clientes que estavam mais fragilizados e onde é que a nossa disponibilidade onde é que a nossa capacidade poderia realmente fazer a diferença junto dos nossos clientes nós lançámos um conjunto de processos de ajuda ajuda a profissionais médicos a idosos portanto o conjunto de iniciativas da fidelidade foram lançadas eu não diria em semanas diria numa semana e em que obviamente houve aqui um cuidado enorme de operacionalizar de garantir que eram bem-sucedidas no terreno e mais uma vez os dados o histórico que tínhamos nos ajudaram a perceber o que é que estava a acontecer ou como é que o íamos a implementar depois face à incerteza obviamente que ter dados e nós temos feito isso nas últimas semanas olhar para o que aconteceu em 2019 perdão em 2009 portanto a crise que infelizmente todos nós nos recordamos que ocorreu em 2009 tentamos perceber o que é que aconteceu nessa altura portanto ter informação de como é que os diversos os diversos negócios reagiram a essa crise que problemas é que os nossos clientes tiveram e como é que nós tivemos que agir ajudam-nos agora a moldar a resposta a esta situação em que todos estamos a viver portanto o que eu diria é que o investimento que temos vindo a fazer para transformar a fidelidade numa empresa data-driven demonstrou-nos face a estas circunstâncias que tem sido um investimento na direcção certa e que nos ajudou a conseguir responder e nos vai ajudar a responder daqui para a frente porque ainda há um nível de incerteza muito grande como já foi referido hoje várias vezes aqui neste evento a crise económica que se avizinha é um facto e temos que saber passar por ela da melhor forma possível e para nós seguradora conseguindo proteger os nossos clientes garantindo que somos realmente um parceiro e que estamos ao lado dos nossos clientes quando eles precisarem de nós se calhar ficaria por aqui tenho ainda uns temas para falar mas deixaria mais à frente sim, obrigado 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 Ricardo acho que há aqui olhando aqui para frente há aqui vários aspectos que se levantam acho que há muitas questões que eu estou aqui no nosso chat relacionado com a privacidade dos dados quer perguntas diretas naquilo que foi a apresentação do Tiago a nós quer agora também o que o Francisco fez e o que o Eneri mais à frente o Tiago vai falar um pouco sobre isso Francisco agora olhando para frente acho que duas questões para se pudesse compartilhar conosco uma é a questão da privacidade ou seja até que ponto é que há limitações e até que ponto como é que vocês garantem no fundo a privacidade dos pacientes e olhando a psicologia se falasse do IoT aqui uma questão específica sobre blockchain por aquilo que sei claramente o IoT está a crescer de uma forma exponencial no setor da saúde no caso o blockchain sei de algumas experiências mas não em Portugal queres comentar um pouco sobre isso? Muito bem muito bem conseguem ouvir sobre vamos começar pela segunda pergunta o IoT em franco crescimento isto é com muitas propostas desafios quase diários em relação a tecnologias que podemos ou não integrar e esse é normalmente o grande desafio não é a questão se é útil ou não é normalmente são todas bastante úteis e relevantes a questão às vezes é em que medida é que uma determinada solução que está a ser proposta integra ou não integra bem naquilo que é o nosso espaço de lei de atividades sempre disponíveis para alterar a forma como entregamos cuidados no sentido de tornar toda a estrutura mais eficiente a questão é se determinada tecnologia faz sentido ou não ou pelo contrário gera um grau de entropia enorme porque não é compatível porque requer um investimento para ser adaptada para ser de algum modo concatenada com o sistema que já existe normalmente o tema ou o obstáculo e eu acho que isto é um insight também útil para a audiência que temos hoje tem a ver com algo para o que já tem que ter uma resposta porque mesmo que não seja revelado não é no meu grupo é no setor da saúde em geral mesmo que não seja revelado do outro lado normalmente é um fator de resistência e de falta de tração de projetos que sendo interessantes não tem o tal encaixe imediato quase plug and play que é o que é desejado do nosso lado para que nos possamos concentrar na atividade assistencial IoT e é para aumentar porquê? porque o doente já fez a prova de choque o doente já passou o teste da mudança da experiência relativamente a um conjunto de experimentos nomeadamente as videoconsultas mas outros mais sofisticados e temos muitas experiências a decorrer na área da diabetes na área da insuficiência renal doentes que estão em casa a fazer tratamentos os sinais vitais recebidos no hospital e abre-se aqui uma janela de oportunidade de trabalho conjunto entre o doente e os cuidadores e do outro lado o hospital nós queremos e queremos sobretudo continuar nesta via porque é eficiente e é cómoda conveniente para o doente em relação ao blockchain acompanho-te Gabriel aquilo que eu conheço são pilotos experiências internacionais muito interessantes que é natural que comecem por outras áreas que não a prestação de cuidados a prestação de cuidados tem o risco de estarmos em entrevista sobre pessoas e sobre vidas e tem o problema de que é muito complexo mas para dar a ideia de algumas experiências que já tocam a saúde começaram noutros setores no transporte marítimo mas neste momento para fazer o follow-up por exemplo na logística de encomendas e estamos também num momento em que se fala muito de encomendar produtos importantes e urgentes de geografias longínquas e em que temos que ter a certeza de que aquilo que foi encomendado é aquilo que nos é entregue o blockchain nos permitir fazer o acompanhamento das encomendas portanto já começa através destas franjas provavelmente a próxima etapa será integrar isso integrar o blockchain até pela segurança que permite pelo menos em teoria emprestar ao controle que as pessoas têm sobre os seus dados integrar isso nas aplicações dos doentes para que os doentes possam colaborar e ter dados de saúde consigo do seu lado e disponibilizá-lo para projetos ou para consultas ou para atos de saúde em que estejam envolvidos eu estou a ver o blockchain também a emergir mais pelas franjas e pelos pequenos projetos do que propriamente pela grande complexidade que é de aparecer agora a meio de um processo de cirurgia ou a meio de uma consulta de qualquer maneira está a fazer um caminho eu vejo com muito entusiasmo com grande otimismo e procuro de facto eu e pessoas dentro do grupo e das nossas equipas fiquem a saber e possam dar contributos para todas as experiências que existem a tua primeira pergunta era Gabriel peço desculpa a pergunta era há aqui várias perguntas sobre privacidade sobre o RPD o não regulamento de geral produção de dados se isso tem sido algum limitado ou seja se isso tem limitado de alguma forma a utilização e se não obviamente imagino e daquilo que também conheço quer dos projetos da NOS quer daquilo que são os projetos da Lua Saúde obviamente garantir a anonimização completa e a privacidade não é? é muito bem a pergunta é importante também aparece muitas vezes e é importante que se repita a privacidade é um valor fundamental o direito das pessoas a sua propriedade sobre os seus próprios dados em saúde não está minimamente em causa aquilo que temos que arranjar e existem soluções técnicas e soluções jurídicas para usarmos dentro dessas soluções os dados dos doentes em benefício deles próprios individualmente e da comunidade maior no momento presente ou para futuro essas soluções existem aquilo que se tem garantido ao mundo em geral e depois as pessoas envolvidas na questão da proteção dos dados e os envolvidos mais no terreno na implementação de soluções sabem que podemos garantir que pela via da anonimização quando é adequado ou da pseudo-anonimização quando é necessário que conseguimos também fazer o trabalho que temos que fazer agora é mais complicado do que antigamente quando pegávamos num fecheiro exportávamos e fazíamos um upload e o enviávamos por um e-mail para alguém que estava a precisar daqueles dados é tem mais passos mas também convida as organizações a tornarem-se mais organizadas porque fazer as coisas como antigamente não era necessariamente um incentivo para que os hospitais fossem organizados na manutenção das bases de dados em ter uma cultura de registro nos profissionais em ter também uma cultura de fazer investigação e a investigação que é feita para as farmacêuticas para a apresentação dos congressos internacionais toda essa investigação tem de ter também uma metodologia escrita e antigamente se calhar essa metodologia não havia ou era escrita depois dos dados estarem colhidos e portanto o que agora temos é a maneira certa de fazer as coisas esta adaptação leva tempo mas também sabemos que depois de termos feito algumas vezes há uma série de templates que já estão feitos e estão gerados que depois temos que adaptar portanto depois de termos vencido as primeiras vezes a mensagem que eu deixaria às pessoas é que fica tudo muito mais fácil e é uma vantagem competitiva para os grupos que forem primeiro porque os grupos de investigação e os hospitais que primeiro resolver estas etapas burocráticas escreverem as metodologias e implementarem dentro da organização as práticas que é difícil porque tem de ser educadas as pessoas pois esses aí já vão fazer os próximos projetos e as próximas candidaturas de uma forma muito mais rápida estão à frente já nem falo da possibilidade de pagarem multas e portanto estão à frente porque não vão ter que ter dinheiro de parte para esses imprevistos Muito bem Obrigado Muito obrigado por isso acho que agora já tenho a ligação já está melhor Gonçalo Obrigado 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 Eu ainda temos aqui um Q&A no final mas eu antes do Q&A perguntava aqui ao Gonçalo como é que vê no fundo aquilo que dizia sobre enfim vamos ter que ter uma série de questões de segurança não tanto informáticas mas segurança em relação àquilo que são as pessoas e a segurança de saúde das pessoas como é que vê algumas tecnologias como não sei a realidade aumentada o IOT e outras que eventualmente possam ajudar a essa a essa iteração mais segura pelo menos em termos da nossa saúde Excelente pergunta Gabriel é de fato deixa-me dar aqui algo contato antes de responder diretamente à pergunta à sequência daquilo que se passa quando nós nós também temos os nossos indicadores que permite antecipar um bocadinho como é que o público no nosso setor está a reagir e um desses indicadores é o patamar de reservas que aparece nas nossas plataformas e portanto usamos muito analytics para perceber de dia para dia de semana para semana que reservas é que vão ser canceladas e que reservas é que vão ser construídas nomeadamente ao grão e fazemos isso até antes da reserva propriamente dita com as consultas as pessoas que vão ver se podem ou não podem ir a um determinado hotel quando em que altura que tipo de experiência é que podem ter esse hotel famílias casais quantos dias e aquilo que nós estamos a sentir é uma claríssima valorização das férias em família e isto é por comparação portanto nós conseguimos obviamente fazer as comparações com históricos de anos anteriores por hotel por região por semana do ano equivalente portanto estamos a sentir o reforço daquela dimensão de férias que é em família seguros e portanto as pessoas querem estar juntas com aqueles que conhecem e com aqueles que têm confiança isso significa que por exemplo o trânsito em áreas comuns no hotel as piscinas os restaurantes partilhados que provavelmente vão ter limitações legais da sua utilização mas mesmo que essas limitações sejam colocadas os nossos clientes os nossos ósseos vão pedir que exista a demonstração de que elas estão a ser implementadas e aí relaciona com o que eu estava a dizer alguns exemplos é a utilização de tecnologias com mais uma vez o respeito pela informação pessoal e a privacidade de dados mas outros eu só vou algumas tecnologias para dar esse conforto alguns exemplos fáceis controle de temperatura em grande escala para perceber quem é que está aonde e informação sobre quem é que limpou o quarto quando quem o denominativamente portanto nós podemos passar a dar informação mais uma vez respeitando as regras de privacidade neste caso dos nossos empregados e não dos nossos ósseos mas se é possível identificar quem é que limpou e quando uma determinada localização como quarto informação sobre como é que é preparada e entregue a refeição seja no restaurante seja diretamente na residência do nosso ósseo informação também que respeite aquilo que são as políticas de segurança associadas à quarentena e depois alguns detalhes que nós também consideramos relevantes que é fazer um enel dos nossos próprios ósseos para eles próprios poderem usar seja através de pulsaras que lhes sinalizem quando é que podem ir a um determinado sítio dentro de uma instalação hotelara ou quando é que se podem dirigir para frequentar a praia quando elas estiverem abertas poderemos tirar alguns mecanismos desse estímulo que não são particularmente avançados já existem no mundo mas a sua escala passa a ser completamente distinta e aí reforça o que eu estava a dizer parece que em quatro semanas neste caso não são só quatro semanas são quatro meses estamos a fazer o trabalho que poderia ter demorado dez anos para conseguir atingir há um pressuposto por trás disto é que os próprios ósseos vão autorizar a utilização desses mecanismos portanto não é feito de forma escondida ou indiscreta mas é feito de forma muito consciente com eles e essa autorização de utilização também terá contemplar os diferentes níveis de autorização que são dados não é só a autorização no momento mas se eles quiserem e como é que essa autorização depois se dente ao tratamento dos dados a posteriori ou como é que isso é feito até porque este patamar de confiança e terminava com isso este patamar de confiança nós acreditamos que não vai ser apenas em geral há um patamar de confiança que é preciso reganhar na utilização deste tipo de espaços que ou da tecnologia vai ser mais forte e marcas como a nossa felizmente vão poder fazer esse investimento para dar esse patamar de confiança em 2020 2021 e talvez mais não certamente certamente é necessário e esperamos todos nós que de fato regressemos a essa nova normalidade o mais rápido possível todos nós devemos estar precisando de férias e portanto devemos brevemente regressar a uma nova normalidade Gabriel seu poder para deixar aqui uma nota mais feliz nós já estamos a sentir nos nossos motores de reservas essa procura há uma felizmente há uma grande vontade de ter férias e de podermos aproveitar alguns dias em descanso durante o verão em particular e portanto eu acho que nós no grupo estenda vamos estar preparados mas seguramente no setor para poder apesar de tudo dar isso dar férias em Portugal com segurança muito obrigado esperamos sim mas acho que esse é o tema de nós entrarmos nessa nova normal onde vai ser necessário nós como consumidores e utilizadores cedermos mais informação pessoal para conseguirmos ter mais segurança acho que é uma questão eu concordo com o Francisco ou seja acho que claramente é preciso ter uma mudança cultural e o RGPD veio obrigar a isso uma mudança cultural e garantir que as organizações tenham uma metodologia e um processo claro para recolher informação e que as coisas fiquem muito transparentes mas acho também que nesse novo contexto vai-se ter que recolher mais informação e acho que as pessoas vão estar mais dispostas então acho que um tema do nosso Q&A pode ser e até para os restantes oradores até pode ser pode ser esse falar um pouco da privacidade se vai mudar em termos de regulamento a própria cultura dos consumidores vai mudar ou não porque eu acho que nós passamos do modelo em que implementamos o RGPD onde os clientes começaram todos a achar que tinham achar que tinham e tem direito sobre os seus dados mas começar a limitar alguma disponibilização de informação para passarmos agora para uma nova normalidade onde vamos ter que partilhar para conseguir de fato utilizar o serviço mas antes disso e antes de entrarmos no Q&A eu já passei para o slide do Q&A mas antes de entrarmos Ricardo uma última nota sobre o futuro o futuro ou seja como é que vês a utilização dos dados no caso concreto da fidelidade há curiosamente aqui uma pergunta que eu não sei se disse no chat sobre se o seguro aqui o comentário é se o seguro geralmente não cobre situações de pandemia mas por aquilo que eu tenho visto pelo menos no caso da fidelidade tem havido uma extensão daquilo que é a cobertura nessas situações mas se quiseres partilhar e vou comentar bem vindo claro muito bem começando por essa questão efetivamente a fidelidade tem vindo a posicionar-se a cobrir todos os custos relacionados com a pandemia inclusivamente chegou a acordo com os hospitais particulares para no nosso seguro de saúde portanto quem tem a cobertura de saúde e utiliza o seguro da multi-care poderá fazer o tratamento da doença covid em hospital particular sendo coberto pelo seguro de saúde portanto temos obviamente e como eu referi na minha primeira intervenção e tentar responder da melhor forma para prestar o melhor serviço aos nossos clientes dentro destas circunstâncias que é efetivamente a nossa missão relativamente ao futuro eu parece-me que nada vai ficar como era o mundo mudou num intervalo de tempo muito curto como toda a gente brinca a digitalização acelerou como nunca tinha acontecido andámos aqui anos a falar de ir para o digital em fazer telemedicina em fazer teletrabalho e de um momento para o outro todos fomos forçados a fazê-lo e o que me parece a mim é que nós não vamos retroceder em muitas das coisas portanto obviamente nos diversos setores nós vamos querer aproveitar algumas das boas coisas que experienciámos durante este período e isso do meu ponto de vista vai mudar a configuração de muito do risco por exemplo o tema do teletrabalho há um risco cibernético portanto as plataformas estão muito mais distribuídas o risco aumentou na mobilidade se calhar o risco vai reduzir se calhar vamos andar menos de carro do que andávamos até hoje portanto o que me parece é que efetivamente vamos ter uma nova configuração social após Covid isto é se tudo correr bem e se aprendermos com as experiências que estamos a ter provavelmente as coisas vão mudar vão ser diferentes e até podem vir a ser melhor podemos ter mais qualidade de vida podemos ganhar um conjunto de coisas que podemos aprender e podemos tirar desta situação que estamos todos a viver isto vai-nos obrigar a usar o Analytics para sentir estas alterações e para reconfigurar os produtos na indústria seguradora e isso nas outras igualmente e do ponto de vista do centro da Advanced Analytics na fidelidade isto está-nos a trazer um desafio desde o instante zero nós temos muitos modelos preditivos nós temos muitos algoritmos de inteligência artificial e as variáveis que integramos nesses algoritmos também estão a mudar portanto como o contexto está a mudar o Analytics está a mudar isso está-nos a obrigar a reavaliar muitas das peças analíticas que temos para perceber se elas se mantêm válidas nesta nova realidade portanto há aqui um processo de ajustamento analítico que nós estamos a executar e que eu acho que é fundamental para garantir que os nossos sistemas muitos deles conseguem aprender e autocalibrar-se mas a mudança é tão radical que em muitos casos as peças têm que ser afinadas para acompanhar o que está a acontecer no mundo nem é no país é mesmo no mundo e peças como aquela que a nós que o Tiago nos trouxe em que utiliza a inferência de determinados comportamentos ficar em casa ou não de forma indireta são obviamente novas variáveis que estes modelos analíticos tanto necessitam para ter essa tal nova calibração portanto nós temos que ter a capacidade de perceber como é que conseguimos integrar e como é que conseguimos obter os dados para conseguir medir o que é que se está a passar no terreno para garantir que os nossos modelos têm a máxima assertividade possível obviamente com o respeito total pela privacidade dos dados dos clientes das pessoas dos utilizadores mas também acredito que face a este novo a esta nova apetência por informação e todos nós nos deparamos com imensas análises tornámos-nos todos data scientists de um momento para o outro amadores a tentar perceber o que é que vai acontecer estamos melhores estamos piores a evolução está a ser conforme esperada está a ser melhor eu acho que isso também nos ajuda a perceber a importância dos dados e isso vai fazer acredito eu que isso vai fazer com que haja um maior volume de dados que tão necessário é para que estes modelos sejam o mais assertivos possíveis e que consigam realmente fazer este shift de que com o mundo em mudança como estamos hoje em dia a viver as organizações precisam desta informação e precisam ter estes insights para conseguir ajustar os produtos e conseguir servir o melhor possível pelos seus clientes e esse é realmente o nosso o nosso desígnio dentro da fidelidade e esse também é o desígnio da fidelidade no nosso contexto de português Obrigado obrigado Ricardo não certamente acho que todos nós acho que percebemos o valorizamos cada vez mais os dados todos os dias na televisão em todo lado e como dizia também bem o Tiago ou seja temos uma desvalorização de petróleo e uma valorização dos dados portanto acho que não há dúvida que de fato os dados vão ser cada vez mais valorizados e acho que é também um pouco por isso que coloca-se tanto essa questão ou seja da valorização individual da sua informação pessoal e portanto temos aqui que encontrar um equilíbrio na minha perspectiva para conseguirmos de fato fazer com que essa transformação pelo menos mental de 10 anos no espaço de 4 semanas que ocorreu para o digital continue e seja benéfica para todos nós e portanto eu arrancava já com o Q&A e lançava esse tema se calhar mas antes disso há uma pergunta para o David Jardim da Axiã perguntar se tem projeto de data science no setor da saúde David se quiseres começar a partilhar se tem obviamente se tiveres podem obviamente continuar a conversa após essa sessão posso algum comentário sobre a privacidade ok posso eu já respondi mas de facto nós temos projetos na área da saúde não posso partilhar o nome aqui com os clientes mas eu já já enviou o meu contacto e podemos continuar essa conversa fora desta discussão eu posso aproveitar também para responder aqui a uma questão que foi colocada aqui pelo Nuno no chat que é a generalização dos resultados dos modelos que muitas vezes é assumida e isso aí é uma excelente questão existem técnicas de transferência de aprendizagem que podem ser aplicadas que nos permitem utilizar treinos que foram efetuados com dados que não são os dados finais e isso permite-nos aumentar a performance e a accuracy desses modelos mas na realidade eu não sei esta questão toca um bocadinho a ferida porque eu acho eu concordo com isso muitas vezes não é verdade ou seja o modelo não faz fit a todas as as soluções ok e para isso é que nós aqui também e puxando um bocadinho aqui ao nosso lado aquela criação do Machine Learning Ops e do RAS vem um bocadinho responder a essa essa questão que é nós agilizarmos o processo de criação de workflows e de pipelines para acelerar o deployment de modelos de dados obrigado obrigado David Tiago eu sei que tens aqui também partilhado alguns comentários queres no chat se já fosse respondendo aqui algumas questões queres acrescentar alguma coisa em relação a atenção de privacidade de valor repara se calhar até fazia uma resenha de todas as notas que fui deixando eu tentei responder a todos peço desculpa se me escapou alguma e obviamente o meu contacto ficará disponível para evoluir na discussão vamos lá este tema da privacidade é óbvio que norteia as decisões de qualquer uma das organizações que aqui falou e que detém uma quantidade massiva de informação estas organizações não ficaram com mais dados do que aqueles que tinham no passado portanto os dados já existiam nas organizações o que estas organizações onde a NOS se inclui começaram a fazer foi tentar perceber como usar estes dados a bem de outras organizações a bem da sociedade a bem do país como usar estes dados para suportar a tomada de decisão sempre respeitando o que tem que ser respeitado a cada momento e portanto eu tenho que responder no que toca no que toca os projetos que a NOS têm feito os nossos dados são anonimizados de forma irreversível na origem portanto se quisermos em layers muito baixas da nossa estrutura operacional portanto não saem das áreas técnicas se quisermos dados pessoais portanto são totalmente anonimizados porque as nossas análises como creio que perceberam e eu até já respondi a uma outra pergunta num sentido similar não são análises pessoais são análises de tendências estamos a falar de análises estatísticas de movimentos de massas e de e de inferência de comportamentos baseado em em movimentos de de população mas não de indivíduos e portanto o tema da privacidade percebo totalmente as questões que se colocam mas só para ser claro eu respondi aí uma questão de um colega que perguntava se era possível baseado nos nossos dados perceber se um indivíduo tinha estado em contacto com outro indivíduo positivo em Covid e a resposta é um retundo não não é possível de forma alguma porque nós não temos informação de indivíduos temos informação de massas portanto tirando o tema da privacidade há aqui um tema de 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 quase de desafio para as organizações que é cada um dos setores de atividade tem tem muita informação muito relevante informação que o enfim informação que o Ricardo tem no contexto de seguros a informação que o Gonçalo tem no contexto do turismo a informação que o Massives tem no contexto de pagamentos e tudo mais são bases de informação que eu diria que é é crítico é imperativo perceber como pôr a bom uso pela sociedade como um todo sempre mais uma vez garantindo não cruzamento de informação privacidade de informação isso tem que ser tudo garantido mas eu diria que temos que pelo menos para a discussão não vivermos com medo dos tabus porque se os tabus estiverem a impedir o início da discussão então é que não é possível sequer encontrarmos aqui os cases adequados para para enfim para melhorar para melhorar a capacidade de decisão das pessoas das empresas e dos países portanto eu penso que Gabriel penso que respondi à questão na medida do possível mas de qualquer forma insisto partilharei o meu contato com todo o prazer e poderei continuar depois a discussão sim certamente até aqui ou outra no chat para uma pergunta específica sobre o teu ponto de vista dos 5G se tu puderes depois responder de qualquer forma depois nós partilhamos os nossos contatos aqui do chat que é uma acho que é uma questão interessante mas eu se calhar como também temos pouco tempo passava a palavra aqui obrigado Tiago passava passava aqui ao Ramses Ramses algum comentário em relação à questão da privacidade algum comentário final sim obrigado Gabriel eu vou voltar ao inglês não gostaria de ser a linguagem mas sim absolutamente privacidade é um dos pilares de qualquer sociedade não estou certo privacidade primeiro é capturada na declaração dos direitos artigo 12 e claro temos GDPR e outras coisas então o que estamos falando aqui com meus colegas e panelistas é o que são os limites da data collection o que são os ethics de tudo que são eu apresento hoje sobre micro focus é inteligência e machine learning e que requer data collection e algoritmos mas o que é 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 inteligência ou machine learning e data collection e é eu não a resposta é o que é o que é a loja é a loja e todos entendem que porque o pandemia e tragedy e e para o que é o que é a loja with us so so we we are enabling the data collection and sometimes obliged you know by our countries but again we're at the limits i don't have the answer i have just the food for thought in terms of there has to be a limit it has to be as the law and gpr explicitly says it is written on black on over white it's it has to be explicit concept it has to be proportional it has to be fair it has to be according with the law and that's just the collection and then the treatment and then the so while i understand that that technology is here for the great good let's 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 not forget that while i'm i work on the defense vector you know i'm the good guy so we are defending we are in the line of defending and protecting this can be used in the vector of attacking and creating harm so so again privacy uh capturing the universal declaration of human right it's one of the pillars of our society the limit is the law and it deserves that's my closing statement that's deserves the what it deserves the questions on where are the limits of all of that let me give you a statement for you gabrielle and of course for our attendees today that i was i was honored of of presenting for you today through you with you i mean the contrary of security the contrary of security is not insecurity but complacency complacency thinking that nothing will happen thinking that okay we're good thinking on well who's interested on my data and when it comes back to geolocation you know privacy matters health things and you know the education and we're sending online my data on my phone on my devices i think that that deserves the question the right questions to the right people at the right time so talking about privacy and on the crossroads on the combinations with with technology and all that this is instrumental for the society that will be out of this epoch of this pandemic thing but and again using technology but with the right mindset and the right approach this is what we have to do we are raising our hand this is what we do at micro focus thank you very much go thank you very much for for the comments switching to portuguese e para fechar-me só um comentário se calhar final eu sei que o gonçaldo se calhar já não está conosco ele tinha aqui um compromisso e teve que sair mas o comentário final aqui do francisco e para o ricardo antes de encerrar preciso com uma nota final olá a nota final é de otimismo eu acho que depois destes desafios todos vamos vamos apreciar as soluções que saíram deste momento desafiante acho que vamos ter novos serviços construídos em cima de plataformas em cima dos dados os novos serviços vão ser muito importantes vão ser como disse há bocado mais dirigidos para a conveniência as preferências do doente pensem em integração de processos logísticos já conhecemos a receita eletrónica imagina agora que essa receita pode ser integrado no sistema da nossa farmácia e aquilo é imediatamente entregue em casa e isto passa a ser uma rotina para para toda a gente no país e não apenas de alguns campeões que lançam esses esses protótipos e quem diz isso na área do follow up dos cuidados de saúde o blockchain a tal oportunidade de levarmos o nosso processo clínico os nossos dados connosco para os disponibilizarmos a médicos noutros lugares e noutros contextos acho que vamos ter ganhos em eficiência portanto vem aí uma crise grande vem e vamos precisar desses ganhos para enfrentar com certeza mas depois ficam e vão libertar folga nos orçamentos de saúde para continuarmos a tratar a tratar das pessoas porque tudo isto vai continuar por centenas de anos muito depois de já cá não estarmos e vamos ver pequenos aspectos do dia a dia que antes eram incómodos e que isto veio resolver só dar mais um exemplo que eu tenho muitos exemplos que me calculo andarem hospitalar por exemplo ainda há sítios no país onde os doentes para consultas ou para tratamentos têm que ir todos às oito da manhã lá para o sítio há hospitais que já marcam os doentes públicos e privados que marcam os doentes à hora à hora que vão fazer a análise o tratamento ou a consulta e depois espera-se que sejam atendidos nesse momento mas ainda há sítios onde se diz aos doentes para irem todos às oito da manhã isso vai acabar até porque o Covid não deixa que eles estejam todos juntos à mesma hora as análises vão ter que ser marcadas com intervalos as consultas os raios X tudo isso portanto aquilo que era a conveniência da instituição que era põe lá os doentes todos na sala para depois à medida que o médico e o técnico podem vai vendo aqueles doentes isso acabou vamos ter que começar a pensar por causa do Covid mas vamos ter que pensar no benefício do doente que é chegar a tempo e horas e portanto tudo isto vai melhorar no fim e vamos apreciar esta aceleração pelos piores motivos mas é esta aceleração que tiver portanto é uma nota otimista e obrigado por ter estado convosco esta manhã Muito obrigado muito obrigado Francisco foi um prazer foi um prazer contar contigo Ricardo uma nota final? Sim a minha nota também como a do Francisco é otimista eu acho que nós vamos ser empurrados para necessitar para sermos mais eficazes para sermos mais eficientes e o analytics vai ter um papel muito muito relevante e os dados que temos vindo a colher vão nos ajudar bastante agora o que eu acho também é que e temos estado a sentir isso vamos ter muito trabalho pela frente portanto é bom que realmente o setor do turismo consiga reabrir rapidamente porque nós vamos precisar de retemperar a nossa energia e garantir que pelo menos temos alguns momentos de descontração porque acho que o trabalho que temos pela frente é um trabalho extremamente interessante extremamente motivador mas que vai dar trabalho acho que vamos ter que fazer aqui alguns ajustes de direção em algumas zonas e isso vai ser trabalhoso e desafiante mas acho que vai ser interessante Muito bem, muito obrigado obrigado Ricardo obrigado também a todos os nossos convidados acho que foi uma sessão muito rica acho que não ficaram dúvidas de fato demos aqui um salto um salto brutal nessas últimas quatro semanas e estamos a entrar numa nova estamos a mudar de fato a nossa cultura por uma cultura mais data driven mais digital e isso vai ser fundamental para essa nova normalidade que entrarmos que vão obviamente ter vários desafios vários desafios relacionados com aquilo que falamos desafios obviamente relacionados com a saúde pública mas depois desafios também de privacidade e outros e certamente aqui o digital e a forma como as organizações gerem os seus dados vai ser fundamental pronto, dito isso queria só agradecer também aos 167 pessoas que ainda continuam online de fato são duas horas é intenso mas foi muito interessante nós chegamos a ter quase 300 pessoas online temos tido normalmente pelo menos o dobro de pessoas que assistem depois o vídeo portanto vamos ter cerca de 600 pessoas a verem essa sessão e peço-vos a todos a todos aqueles que tiveram hoje e todos aqueles que que depois acederem ao vídeo e à gravação online que nos avaliem nós enviamos o e-mail com o inquérito de avaliação para nós é muito importante nos avaliarem são nem 30 segundos e basicamente podem fazer isso através do e-mail ou na página onde tiverem acesso ao vídeo da apresentação agradecer também aos nossos parceiros os patrocinadores dessa iniciativa a Axiã a nós e a Microfocus e com isso dou por encerrado essa sessão e lembro que amanhã temos mais uma a falar sobre o futuro da infraestrutura digital temos uma sessão muito rica também com vários convidados e portanto vos convido também a participarem muito obrigado e para alguns até amanhã para outros até breve muito obrigado muito obrigado 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 obrigado